Já comi, já vi Já comi a minha garganta E o som que morra o cenário Quando o bebelão cantar E a rosca ainda, a rosca A rosca ainda, a rosca A rosca do coração A rosca do coração A rosca ainda, a rosca 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 a rosca ainda, a rosca ainda, a rosca E esta moda do Tarreio 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 Como vai E esta moda do Tarreio Mas você deixou-se de treta, onde são só cinco euritos, deixe-me lá, você não me reta Achei que eu gosto do teu cantar, eu sou uma cançadeira, um outro banho, eu gosto do teu cantar Eu gosto do teu cantar, eu sou um outro banho, eu sou uma cançadeira, um outro banho, eu sou uma cançadeira Eu sou uma cançadeira, eu sou uma cançadeira, um outro banho, eu gosto do teu cantar Eu sou uma cançadeira, um outro banho, eu gosto do teu cantar, eu sou uma cançadeira, um outro banho, eu gosto do teu cantar Não olhe para mim, eu nasci o meu amor Filha, sai a família tua, filha da paz Agora tenho uma nova, fé, carna, volta ao céu Filha, sai a família tua, filha da paz Agora tenho uma nova, fé, carna, volta ao céu Filha, sai a família tua, filha da paz Olha o que é a família? Vamos lá. 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 Vamos lá.